PIZZERIA DO POU ESCOLA DE HERÓIS A MOSCA HUMANA Mister, quer me fazer o favor de passar o sal e a pimenta? Claro, garoto do centro. PIZZERIA DO PIZZERIA DO PIZZERIA DO POU PIZZERIA DO PIZZERIA DO PIZZERIA DO POU PIZZERIA DO 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 P Para o museu, sargento. Dobre a guarda. Pelo dia difícil, um sucesso monstro. Até que dá pra dançar, meu camaradinha. Vamos preparar uma armadilha para a mosca humana. Hum, armadilha pra mosca? Parece divertido. E parece que o nosso passeio de hoje vai ser no museu, Gloriosa. Eu, a mosca humana, estarei lá também. Apenas esta noite, Esmeralda Olho de Tigre. É maravilhosa. Obrigada, tio, por deixar a gente ver o Olho de Tigre antes do pessoal chegar. Eu queria ficar de olho em todos vocês. Nada de confusão aqui hoje. Pronto pra checar a segurança, chefe. Muito bem, ligar forno total. Desligar força, nada mal, nada mal. Com uma armadilha destas, a mosca humana não escapará nunca com o Olho de Tigre. Mesmo se escapar, não levará o verdadeiro Olho de Tigre. Levará um volta. Puxa, tio. Bem bolado. Mas não pega nunca a mosca humana. Nossa, como está cheio. E a mosca humana pode estar entre eles. Olha só que tipo mais suspeito. Pelo de sapo e asa de morcego. Deixamos a mosca por baixo daquele chapéu. Essa é boa. Era um policial apaisana, gente. Viu só o que você arrumou, Glória Gloriosa? Preciso comprar uma varinha nova. Ninguém é obstáculo para rex emplacado. Vou dar uma panorâmica. Muito bem, quero vocês fora daqui. Tchau. Tudinho. Não quero mais encanhacas. Fora daqui. O Olho de Tigre. Finalmente eu vou ver você, a mais cara das bellezas. Eu sou o professor Popkin. Doutorado, mestrado, bacharelado e apavorado. É meu cartão que está. Vim para ver... Ah, 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 ah. Ah, e aqui está ela. A Esmeralda, Olho de Tigre. Mas essa não é a Esmeralda, Olho de Tigre. Ora, isso é um traje. É um processo. É um processo. Professor. Eu podia dar uma paladrinha com o senhor. Não tem nada. Calme-se. Mas essa é falta. É falta. Ih, olha o Pedro. Ele está na pista de alguma coisa. Vamos. Lá vai ele. Vamos atrás. Agora, tia, o que significa esse negócio de falsa? Vamos. Tudo bem, tudo bem. Foi apenas escapar a vengar o moço comana. O verdadeiro Olho de Tigre está aqui novo. Onde está? Deve estar na outra farda. O Olho de Tigre é meu. Eu não imaginei que a moço comana fosse tão pequena. Ela pode ser pequena, mas os seus filhos são maiores do que o Hugo. Não vai ser fácil me pegar. Não vai ser fácil me pegar. O que é isso? O que é isso? Tem tanta mosca na bíblia que vai ser difícil encontrar. Inseto nenhum vai fazer rex inflacável de trouxa. Trulico, trulico, trulico. Ai, trulico. E ela, ele tá com uma planta de pegar moscas. Talvez dê certo. Vamos esperá-lo lá adiante. Vênus, pata-mosca, pequena e delicada. Com essa mágica, você vai crescer. Não disse cuco, eu disse crescer. Papel pega-mosca, agora. Ei, uma mosca biruta está se aproximando do nosso espaço, cara. Neve não, cresça. Caraca, consegui. Viu o lixo. O papel papa-mosca está pronto para ligar em ação. Puxa, ele atravessou o papel. Brilhar não. Crescer. É, o que é isso, que é isso, que é isso? É, o olho de tigre está salvo novamente. Graças a vocês, chefe Hard. Ei, o mérito todo é da minha sobrinha e seus amigos. Puxa, tia, obrigada. Isso não vai ficar assim. Eu prometo que não vai. Cortamos as suas asas, mosca. Pode mesmo diferenciar o olho de tigre verdadeiro do falso, professor? Todo mundo pode, é, é, chefe Hard. Aqui está o olho de tigre verdadeiro. Puxa, malandro, é como a realidade. Oh, oh, merece uma comemoração. Por favor, acho que não vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL